Me, me, me levou pra sua casa Com, 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 com boa intenção Nós apertamos um baseado A gente ficou doidão Aí eu percebi que ele tava com maldade Só que a fã e a safada também tava com vontade E quando a gente fuma um óleo, eu já sei, tu já sabe Bate, bate uma onda forte, a gente fode com vontade Empurra, empurra, empurra com vontade Me, 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 me Me levou pra sua casa Com boa intenção Nós apertamos um baseado A gente ficou doidão Aí eu percebi que ele tava com maldade Só que a fã e a safada também tava com vontade E quando a gente fuma um óleo eu já sei, tu já sabe Bate uma onda forte e a gente fode com vontade Emporra, emporra, emporra com vontade Me catuca com vontade Vem, vem foder minha buceta Porque eu já tô na vibe Emporra, emporra, emporra com vontade Me catuca com vontade Ela senta, 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 busceta Essa mina é impressionante Ela senta, 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 Obrigado.